Agora é oficial. O presidente Lula sancionou o projeto de lei que reestabelece o programa de aquisição de alimentos. A iniciativa estabelece que 30% da compra de alimentos da administração pública deve vir de pequenas propriedades rurais no país. Com o orçamento de 500 milhões de reais, a lei que retoma o programa de aquisição de alimentos foi sancionada nesta quinta-feira. A iniciativa determina que, sempre que possível, pelo menos 30% das compras públicas de gênero alimentício deverão ser feitas de agricultores familiares e de pequenas organizações. Muito mais do que um estímulo aos pequenos produtores. É uma política já consolidada, já aprovada. Desde o início deste ano, já foram repassados mais de 50 milhões de reais para o programa. A nova versão conta com algumas atualizações. Entre elas, está o aumento na cota individual que os agricultores familiares podem comercializar para o PAA, que passa de 12 mil para 15 mil reais em três modalidades. Doação simultânea, formação de estoques e compra direta. A participação mínima de mulheres também foi ampliada de 40% para 50%. Esse é um dos pilares, aumentar a produção de alimentos. E o outro pilar é acabar com a fome no Brasil. O PAA foi criado em 2003, ainda no primeiro mandato de Lula e retomado em março deste ano, via medida provisória. O projeto foi aprovado pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal. O novo formato prioriza a compra de alimentos produzidos por famílias inscritas no Cadastro Único e em seguida para os povos indígenas, quilombolas, assentados da reforma agrária, pescadores, negros, mulheres, juventude rural, idosos, pessoas com deficiência e famílias com pessoas com deficiência como dependentes. O projeto prevê ainda que 30% do valor para aquisição de alimentos do programa Cozinha Solidária seja destinado a pequenos agricultores. A lei que cria o Cozinha Solidária também foi sancionada nesta quinta-feira. Segundo o governo, o objetivo é fornecer alimentação gratuita e de qualidade à população em situação de vulnerabilidade e risco social. O governo está investindo na qualidade da alimentação do povo brasileiro. Está investindo para que eles tenham direito às calorias e às proteínas necessárias. Está investindo para que as crianças possam tomar café, almoçar e jantar e comer o suficiente para não morrer de fome. Está investindo para ajudar o pequeno e médio produtor rural que muitas vezes plantam e não tem acesso ao mercado para vender os seus produtos. Ou muitas vezes são incentivados a plantar bastante. Quando eles plantam bastante, o preço cai e eles vão tomar prejuízo. O governo tem que entrar para não deixar eles terem prejuízo. Tudo isso tem que ser visto como investimento. Tudo isso tem que ser visto como investimento.